Música Jardineira, floreira Jardineira, floreira Pode errar, não serve eu ver Vem seja uma luz Reinicate. Obvive a luz e roça Vem seja uma luz neutral Para ochnido médico Vai querer Vai querer Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti As mudas floreiras, as mudas floreiras Que viemos à cidade Mostrarei nossas flores Mostrarei nossas flores Plantada na nossa idade Plantada na nossa idade Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Oh, ai quem compra esse racinho Comprar os senhores, são para ti Em lugar de verde é fruta, em lugar de verde é fruta, nós de mundo é flor, nós de mundo é flor. Oh, ai quem conta e a cerâmica, tão bons senhores são para ti. Oh, ai quem conta e a cerâmica, tão bons senhores são para ti. Mas sejamos calculores, mas sejamos calculores, a todos podem estar e a todos, a todos podem estar e a todos. Oh, ai quem conta e a cerâmica, tão bons senhores são para ti.